Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhora Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Ai havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhes Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem Estende a tua mão O homem assim fez e a sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, vocês conseguem imaginar esse milagre? Um homem de uma mão seca A mão seca, 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 seca E daqui a pouco a mão vai, 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 não é? Sendo curada Vai, não é? Ficando perfeita Diante dos olhos de todos Diante dos olhos de todos E mesmo assim eles ficaram com raiva de Jesus Porque Jesus curou aquele homem Que coisa doida, né? Como que o ser humano é, né? Quando a gente não quer ver uma coisa, não adianta, viu? Tá na cara Sabe? Quando a gente diz assim Ah, você tá tampando o sol com a peneira Não quer ver E é assim também na nossa vida Né? A gente tem que tomar muito cuidado agora, viu? Nós estamos diante aí É... Daqui a... Daqui a... Menos de um mês, né? Menos de um mês Nós vamos ter as eleições É... Pois é, vamos ter as eleições E aí? Não é? Vote com a... Com a sua consciência tranquila Tá entendendo? Vote em quem realmente Tá fazendo o bem Quer fazer o bem Né? Não vote em pessoas duvidosas Né? Não vote em pessoas que Vai contra a nossa fé Só porque é seu amigo Só porque é seu parente Viu? Nós temos que ver Ver Nós somos cristãos E temos que votar com o olhar de cristão Não faça como esses aqui Que mesmo vendo a cura Mesmo vendo a libertação Mesmo vendo um milagre Um milagre Eles fingiram que não veio E queriam matar Jesus Estava diante deles ali Muita coisa está diante dos nossos olhos E a gente às vezes não quer ver Um relacionamento que está indo mal A pior Tá entendendo? As suas dívidas O seu negócio que está indo mal A pior Você está vendo que não tem o que sair Você fica insistindo em coisas Que todo mundo está vendo Você não quer ver Muitas das vezes você não quer ver Porque você tem medo do novo Você tem medo do Tá entendendo? Você se acostumou nessa situação Para com isso Para com isso Tá entendendo? Veja com os olhos de Jesus Coragem O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto